Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu criei meu próprio jogo no Chicken Gun Pois é gente, eu criei meu próprio jogo e esse jogo ele é bem parecidinho com o Chicken Gun né gente E bom gente, nesse vídeo eu vou gravar o jogo que eu joguei e nesse jogo eu também vou ver quem ganha Chicken Gun ou Markluid Gun, que é o nome do meu jogo né, Markluid Gun Mas beleza gente, bora lá jogar o meu jogo Beleza gente, já tô aqui no meu jogo né, ó gente, já tô aqui no jogo né E beleza gente, eu vou provar pra vocês que o jogo aqui né, é meu porque ó Ó, tem um banquinho, ó gente, eu tô aqui na Shallow House Não me pergunta o porquê a porta da casa é quebrada, beleza? Não me pergunta o porquê a porta da casa é quebrada Tem um banquinho aqui, tá ligado? Tem como atirar com a arma Ó, beleza ó, Shallow House Aí tem esse bagulho aqui ó, que é tipo como se fosse uma bomba, tá ligado? É tipo uma bomba esse bagulho aqui né E gente, também tem esse banquinho aqui, que é tipo, aqui é tipo um lugar pra nós comer No futuro eu vou colocar um pouco de comida nesse banco né, nas próximas atualizações do meu jogo Ah, eu também coloquei um forno aqui pra colocar as comidas ó Dá pra abrir o forno ó Ó, olha que da hora o meu jogo é Aí você me fala, mas Marco, como que eu sei que o jogo é seu? Então gente, eu coloquei um segredo aqui no jogo Se a gente vir um pouquinho pra cá Olha o que tem aqui Pois é gente, eu tô aqui no jogo, tá ligado? Ó gente, pra vocês verem que esse jogo aqui é meu, ó Tá aqui ó Eu tô aqui ó Olha o meu personagem aqui gente Olha o meu personagem Agora eu entrei no cubo do personagem Oxi Ok? Beleza gente Ah, e tem mais um segredo Se a gente entrar aqui nessa casa Vai ter esse bagulho aqui E vai ter mais um personagem meu, tá ligado? Olha aqui gente Ó Olha só gente Tá aqui o meu personagem né Olha o meu personagem aqui Ai que fofinho Meu personagem muito fofinho Beleza, mas bora entrar aqui nesse quarto Ó, tem um carro aqui Ó Tem esse outro carro aqui Deixa eu sair aqui dessa casa aqui E mano Tem mais segredos nesse jogo Ô gente Mas vocês conhecem minha lenda urbana? Sabe minha lenda urbana? O espiador Que eu tô gravando no Tickingan Horror? Então A minha lenda urbana que eu tô gravando no Tickingan Horror Ela tá nesse jogo aqui Ok gente? Ó Tem uma lata de lixo aqui ó Olha o parkour Olha o parkour Vou começar a voar aqui pra mostrar a lata de lixo Ó gente Uma coisa interessante Se a gente sair da Shallow House Pois é Se a gente sair da Shallow House E a gente vir aqui Tem uma minicidade ó gente Tem uma casa Tem esse bagulho aqui pra subir de novo Olha Tem esse bagulho aqui pra Se a gente quiser subir de novo né Na Shallow House Ah e gente Falem coisas que vocês querem que eu adicione no jogo Que eu vou tentar adicionar Ok gente? Comentem coisas que vocês querem que eu adicione no jogo Que eu vou tentar Ó Também tem tipo Uma casa aqui Tá ligado? Tem mais uma casa Tem essa outra casa Que por algum motivo não tem porta Né? Eu não coloquei porta Ó Tem esse container aqui Que dá pra entrar nele Eu posso colocar um segredo nele no futuro né Aqui tem outro container Porque aqui é a área dos containers Né? Ó Aqui tem um Tipo um trem Né? Ah gente Eu voltei aqui pra Pro bagulho aqui da Shallow House Por quê? Porque eu queria mostrar Eu esqueci de mostrar Que tem tipo um pedaço de caminhão aqui ó Gente Ó Tem um pedaço de caminhão aqui né Beleza Mas vamos começar a voar aqui né No meu jogo Ó Eu vou voltar a mostrar o que eu queria mostrar ó Aqui temos tipo Um poste Sabe o poste? Então Temos um aqui Tá ligado? Ó Eu não encaixei direito Esse poste Na próxima atualização Eu encaixo ele direito Ó Tem esse trem aqui Eu não sei porque eu coloquei esse trem Olha só das dele É parecida Com a do Tickingan Eu não sei porque eu coloquei esse trem Eu só coloquei E ali ó Tem um bagulho Que eu esqueci o nome E uma placa Caminho final Aí você me fala Marco Por que caminho final? Vocês vão descobrir No final do vídeo Vocês serão descobrir Lembra da minha lenda urbana? Então 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 Beleza gente Mas bora ver qual é a melhor A Shadow House do meu jogo Ou A do Tickingan Bora lá Bom Primeiro vamos começar com detalhes e texturas Bom Em detalhes e texturas O Tickingan ganha A Shadow House do Tickingan né Porque ele tem mais detalhes e texturas Em tamanho A minha Shadow House ganha Porque a minha Shadow House é muito maior que essa Tá ligado? E ainda Em segredos O Tickingan ganha Porque mesmo que a minha Shadow House Tenha dois sostos secretos meu né Tipo Assim ó Tipo É Tá o meu personagem no jogo Tá ligado? O meu personagem está escondidinho Meu personagem né O meu personagem E na Shadow House do Tickingan Tem um robô E na minha Shadow House E tem minha lenda urbana Beleza né Mas O Tickingan ganhou de dois a um Tá ligado? Da minha Shadow House E eu vou tentar colocar um pro de zero sete Pois é Vou tentar colocar um pro de zero sete Ah em caminhões O meu jogo ganha Por quê? Porque ele tem Não O Tickingan ganha Porque mesmo que meu caminhão seja mais sério que o Tickingan O Tickingan tem mais caminhões Se eu não me engano O Tickingan tem dois ou três caminhões Tá ligado? Então o Tickingan também ganha nessa parte Eu quis dizer né Só que então né Ó Tá Um a zero Pra eu Tickingan Ah E Em Mob Eu tô planejando Colocar um robô No jogo Comentem aí Se vocês querem Que eu coloque um robô No jogo Ai 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 Peraí Peraí Mano O seu robô tá agressivo hein Beleza Mas gente Ahm Daqui a pouco eu já vou voltar pro meu jogo Pra mostrar o último segredo pra vocês Né Ah E comentem ideias Pras próximas atualizações do jogo Eu prometo Que eu vou ler Todas Kabum As suas ideias Pra eu colocar no meu jogo Tá ligado? E qualquer ideia que vocês falarem Eu coloco no meu jogo né Tipo Ah Marco Coloca Coloca Ah Marco Coloca um Um segredo Coloca um carro secreto Marco Coloca um carro secreto Se vocês pedirem que eu coloque um carro secreto Eu coloco um carro secreto Ah Marco Coloca o Se vocês pedirem pra eu colocar o Eu coloco o Ah Marco Coloca Deixa eu pensar Ah Marco Coloca Cinco robôs Eu vou colocar Cinco robôs Ah Marco Coloca O prato 07 E o base 01 Eu vou tentar colocar o prato 07 E o base 01 Tá gente Kabum Beleza gente Mas bora pro último segredo Do meu jogo né Porque Porque o chicken gun O chicken gun Meio que ganhou de Acho que 1 a 0 Do meu jogo né Porque o chicken gun é Kabum Muito Kabum Maior que meu jogo né Porque gente O meu jogo Ele na verdade Foi criado em março Pois é Eu tenho um jogo desde março Porém O jogo ele nunca Começou a ser desenvolvido Aí em julho Era pra ser a data de lançamento dele Porém não deu certo Aí ontem eu comecei a Programar meu jogo né Porém no jogo ele bugou Então eu tive que refazer E a versão refeita É a versão que eu tô gravando agora né Que é a nova versão Que tem mais coisa E é mais bem feito Tá ligado Ah mas bora ver O último segredo Do meu jogo Kabum 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 Show like Pra ver o segredo Like Like Beleza gente Já tô aqui no meu jogo de novo E pra gente Ir no segredo novo Do meu jogo A gente vai ter que deixar de noite E como que deixa de noite É só clicar nessa lanterna aqui gente Ó Aí se a gente clicar nessa lanterna Fica de noite Ó Se eu desligar a lanterna Fica de dia Se eu desligar Beleza Bora pular aqui Ui Pera aí Deixa eu voar Voar é melhor Beleza Uop Ah eu caí Ui 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 Uop Pera aí Deixa eu tentar correr aqui Ah Meu botão de correr Não tá funcionando Ixi Ah agora tá funcionando Meu botão de correr Agora sim Olha as minhas perninhas Mano olha essa arma Que eu tenho aqui Pera aí Deixa eu ficar de dia aqui de novo Beleza Vamos aqui Né Ok 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 Beleza gente Aqui tem um bagulho Que eu esqueci o nome Tá ligado Aqui tem um bagulho Que eu esqueci o nome Que eu coloquei tudo errado Eu acho que é tipo uma turbina de trem Ah eu não me lembro Eu nem sei se isso existe Eu acho que nem existe isso Falei tudo errado Porém aqui tá falando Caminho final E o que acontece Se a gente atravessar esse caminho Bom vamos colocar de noite E vocês vão descobrir Agora o céu ficou totalmente escuro Pera aí Vamos voltar aqui pra área clara Ó tava clarinho o céu Tá ligado O céu tava clarinho Aí se a gente entrar na área proibida Ele fica escurão Beleza Mas bora colocar um modo Um modo de noite Ah Até dá pra você conseguir Achar o segredo do meu jogo No modo de dia Só que fica mais legal de noite Ó Tem uma árvore ali Se tem uma árvore ali Então É uma floresta aquilo Vamos entrar lá naquela floresta Ó gente Lembra que eu falei Que minha lenda urbana Tava no jogo Olha o que tem dentro Dessa floresta Depois eu deixo Essa floresta maior Tava no jogo Beleza, gente Mas esse foi meu jogo Coloquem ideias Nos comentários, né, pra ver Ó, tipo, falem ideias Nos comentários, né, tipo Igual, tipo Tipo, falem ideias, né Pra eu tentar colocar no jogo, tá ligado Qualquer ideia Que vocês falarem, eu vou ler E eu vou colocar no jogo, beleza Então deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Compartilhe com todos os amigos, se falou E fui, fui Fui, fui Fui, fui Like, like, like Deixa o like no vídeo Like, like Like, like Like e se inscreve no canal Like, like